Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo um vídeo aí que eu tentei já fazer essa série, mas eu não consegui. É uma série nova que eu quero criar no canal, a série X1 com Youtubers. Esse primeiro X1 aqui é um X1 de propaganda, não é um X1 com Youtuber ainda, eu tô indo aí contra o mito, mito, mito aí que é do meu clã, o Wallace. A gente tá jogando esse X1 aí, só na brincadeira mesmo. Eu tô querendo fazer, essa série já tá com tempo já. E como é que é a série? Eu vou trazer X1 jogado com Youtubers. Você que quer participar, que tem um canal, qual o requisito? Primeiro, comentar nesse vídeo, hashtag X1 com Youtuber. E segundo, ter mais de mil inscritos, porque senão vai chegar uma galera aí, vai criar um canal, tem 10 inscritos, o cara vai querer aí o X1 aí, e acabar que não vai ser interessante. Você que quer ver o meu X1 com algum Youtuber que você conhece, você vai, marca ele aqui, ou então você que tá vendo no Facebook, manda pro Facebook dele, manda na page dele, entendeu? Faz aí, entra no TS dele e diz, cara ó, comenta nesse vídeo aqui, você que, sei lá, você quer ver eu jogando com o Nuka, quer ver eu jogando com o Stroita, quer ver eu jogando com a Elisa, com a Mi, com qualquer um. Ah, eu quero que tu vá X1 com o JR. Vai lá no TS do JR, manda na page do JR, sei lá. Aí, JR, comenta aí, vai X1 com ele e tal. E o seguinte, a regra é a seguinte, eu perdendo ou ganhando, eu vou postar o X1. Ah, eu fui X1 com o JR, eu fui X1 com o Silvestre, eu perdi, eu vou postar do mesmo jeito. E o interessante que eu quero é que esteja eu e ele no TS, a gente conversando e tal, entendeu? Um negócio bem legal, tem um negócio diferente, é uma série que eu nunca vi aí no YouTube, eu acho que não tem. E eu tô querendo trazer essa série. Se você gostou, galera, já mete o dedo aí no like pra ajudar a gente. Deixa o teu comentário aí, quem que tu queria ver aqui nesse X1, qual seria interessante e tal. Isso aqui não é pra disputa, pra brigar e ah, eu vou perder e tal, eu vou ganhar. Não, eu tô dizendo aqui que eu mesmo, se eu perder eu vou postar. Isso aqui é mais pra interagir com os inscritos, pra interagir com outros YouTubers. E é isso aí que eu queria trazer pra vocês. Curta aí esse X1 aí, foi da hora, foi algumas balas bem legais aí. O X1 não obrigatoriamente é de sniper. Se o YouTuber quiser jogar de modo HS, a gente pode até tentar. Se ele quiser jogar a modo normal, a gente pode tentar. Entendeu? Eu tô aí pra brincar mesmo. Esse jogo aqui é uma diversão. E vamos lá. Você que não conhece a page, dá uma passadinha lá na page, tá aqui na descrição. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Não perde nada, cara. Eu sempre posto lá que tô gravando salinha, que tô fazendo live. Eu sempre deixo lá na page lá. Os caras já seguem tudo, jogam junto, a gente grava. É bem legal. E vamos conferir aí o que é que deu aí nesse X1 aí. O que é que o mito, 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 como ele se saiu aí, esse mito, mito, mito aí. Vamos lá. Eita, passou, foi voando. Calma. Só um HSzinho de leve, só vai, que eu sou chato. Essa é a fala do Fábio, malandrão. Cadê? Tempão aí que eu não jogo X1. Tô enferrujado. Mas bora lá. Opa, meu filho, não passe assim não que você se lasca. Que é isso, jovem. Só não vale correr. Vou logo avisar. Só não vale correr. Eita. Caraca. Errei tudo, cara. O que é isso? Vou pegar ele de lado. Cadê ele? Olha, eu quero pegar ele de lado e ele já tinha na passada da da mãe. Cadê ele? Eu acho massa, galera. É o X1 dos chineses, né? Tá doido, é muito louco. O cara é só flash, mas só flash scope. A mira não sai, não. O que é muito massa. E o interessante desse X1 assim, ó. Só de sniper, o cara podendo rushar e tal. É massa porque é uma forma de treino, né? É uma forma de você melhorar a mira, você melhorar a habilidade, a agilidade e tal. Eu acho legal. Olha aí. Nossa, que surdo, hein? Nossa. Vou buscar um fone ali. Pera aí. Eu vou ali na base buscar um fone. Passou. Vou pegar ele aqui, ó. Aí vai. Toma. 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 Cadê ele? Já passou pra lá. Filha de mim. Dá tempo não, fi. É GG aqui. Eu acho que ele vai correr. Vai não, tá doido? Molecão não corre não. Toma. Só bala cagada, galera. Não vão... Não vão se acostumar não, que isso aqui não é sempre não. É só de vez em quando. Cadê? Ah, meu filho. Bora matar. Bora matar que tá ficando feio aí. O negócio não pode. Eu tinha passado pra ali. Subiu. Vai, vai. Isso. Dá cara. Isso aí. É que dá cara. Ah. Valeu, galera. Mais um vídeo do canal. Fui. 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 Obrigado.